livro de salmos salmo 1 abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores nem se assenta na reunião dos zombadores ao contrário sua plena satisfação está na lei do senhor e na sua lei medita dia e noite ele é como a árvore plantada a margem de águas correntes dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham tudo quanto realiza prospera não é o que ocorre com os ímpios ao contrário são como a palha que o vento carrega por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento nem os pecadores na congregação dos justos pois conhecer o senhor é o caminho dos justos o caminho dos ímpios porém conduz à destruição salmo número 2 porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o senhor e contra o seu cristo proclamando façamos em pedaços os seus laços sacudamos para longe de nós seus vínculos do seu trono celeste o senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los e no seu devido tempo os repreenderá com ira em seu furor os confundirá de pavor declarando fui eu que consagrei o meu rei sobre cião meu monte sagrado proclamarei o decreto do senhor ele me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede e eu te darei as nações como herança os confins da terra como tua propriedade tu as regerás com cetro de ferro como um vaso de oleiro as espatifarás por isso o rei sede prudentes aceitai a correção magistrados da terra servia ao senhor com temor e vivei nele com alegria e temor rendei ao filho adoração sincera para que não se ire e vos sobreveio a repentina destruição pois a sua ira se acende depressa verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança salmo de número 3 senhor como se a voluma o número dos meus opressores numerosos os que se rebelam contra mim são muitos os que dizem a meu respeito deus jamais o socorrerá mas tu senhor és o escudo que me protege minha glória e o que me ergue a cabeça em alta voz eu clamo ao senhor e do seu monte sagrado ele me responde eu me deito e logo adormeço desperto de novo pois é o senhor que me sustém não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados ergue-te a meu favor senhor salva-me deus meu quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios do senhor vem a salvação e sobre aqueles que são teus a tua benção salmo de número 4 quando te invoco responde-me ó deus da minha justiça na angústia tu me aliviaste tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas ó filhos dos homens até quando difamareis minha honra até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade sabei que o senhor faz maravilhas para o seu fiel o senhor me ouve quando eu o invoco estremecei de ira mas não pequeis refleti em vosso leito e acalmai-vos oferecei sacrifícios justos como deus requer e depositai toda a vossa confiança no senhor numerosos são os que dizem quem nos fará ver a felicidade faz o senhor resplandecer sobre nós a luz da tua face colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que tem fartura nas épocas de trigo e vinho em paz me deito e logo adormeço porque só tu ó senhor me fazes viver seguro e sem medo salmo de número 5 dá ouvidos ó senhor as minhas palavras considera os meus pensamentos íntimos concede tua atenção ao meu clamor por socorro meu rei e meu deus pois é a ti que eu suplico pela manhã ó senhor ouves a minha voz logo cedo te apresento meu sacrifício e aguardo com esperança porque tu ó deus não tens prazer na injustiça e contigo não pode habitar o mal os arrogantes não são aceitos na tua presença odeias todos os que agem com maldade destrói os mentirosos os que têm sede de sangue e os fraudulentos são abomináveis ao senhor quanto a mim graças a tua grande misericórdia poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração conduze-me ó senhor na tua justiça por causa dos que me espreitam a plena a minha frente o teu caminho na boca deles não há palavra sincera suas mentes tramam continuamente o mal suas gargantas são como um túmulo aberto e com suas línguas seduzem e enganam condena-os ó deus caiam eles em suas próprias tramas expulsa-os por causa dos seus muitos pecados porque se rebelaram contra ti mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé cantem de felicidade para sempre estende sobre eles a tua proteção rejubilem-se em ti os que amam o teu nome em verdade senhor tu abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência salmo de número 6 senhor não me castigues na tua ira nem me corrijas no teu furor tem piedade de mim ó senhor pois estou perdendo as forças cura-me senhor pois estremece meus ossos e a minha alma está extremamente apavorada até quando senhor até quando volta-te senhor e liberta minha alma salva-me por teu amor misericordioso porque entre os mortos não há adoração a ti no túmulo quem poderá te render louvores estou esgotado de tanto gemer todas as noites eu choro na cama banhando meu leito com lágrimas meus olhos derretem-se de tristeza pela insolência dos meus opressores afastai-vos de mim malfeitores todos porque o senhor escutou a voz do meu pranto o senhor ouviu a minha súplica o senhor respondeu a minha oração serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos cobertos de vergonha se retirarão depressa capítulo 7 senhor meu deus eu me abrigo em ti salva-me de todos os meus perseguidores liberta-me que não me agarrem como leões e levando-me para longe me estraçalhem sem haver quem me livre senhor meu deus se procedi como me culpam se em minhas mãos há injustiça e iniquidade se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem se de tudo despojei meus adversários que o inimigo me persiga até alcançar que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó levanta-te senhor na tua indignação ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores desperta-te meu deus estabelece o teu juízo designado reúna-se ao redor a assembleia dos povos das alturas reina sobre todas as nações o senhor é quem julga os povos julga-me senhor conforme a minha justiça segundo a inocência que há em mim Deus justo que sonda as mentes e entranhas dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz Deus é o escudo que me cobre o salvador dos corações retos Deus é o justo juiz Deus que demonstra cada dia seu extremo zelo caso o homem não se converta Deus afiará sua espada pois já armou seu arco e o aponta preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes tudo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda que ele mesmo fez assim sua maldade se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência eu porém darei graças ao senhor por sua justiça salmo de arei cantarei louvores ao nome do senhor o altíssimo salmo de número 8 senhor nosso soberano Deus como é majestoso teu nome por toda a terra tua glória é cantada acima dos céus Deus pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos silenciando os inimigos e maldosos porque são adversários teus quando admiro os teus céus obra dos teus dedos a lua e as estrelas que ali estabeleceste pergunto que é o homem para que com ele te importes e o filho de Adão para que venhas visitá-lo tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos tudo sujeitaste debaixo dos teus pés todos os rebanhos e manadas e os animais selvagens também as aves dos céus os peixes do oceano e tudo que percorre as correntes marítimas Senhor nosso soberano Deus como é majestoso o teu nome em toda a terra Salmo 9 Senhor quero render-te graças de todo o meu coração e proclamar todas as tuas maravilhas em ti quero alegrar-me e exultar tocar e cantar louvores ao teu nome ó altíssimo meus inimigos retrocedendo tropeçaram em tua presença e pereceram pois defendeste o meu direito e a minha demanda sentaste em teu trono como justo juiz corrigiste as nações destruíste os ímpios por toda a eternidade apagaste o nome deles o adversário foi totalmente derrotado para sempre arrasaste as suas cidades e já não há quem delas se lembre o Senhor reina para sempre para o julgamento firmou o seu trono ele julga o mundo com justiça governam os povos com retidão o Senhor é abrigo seguro para os oprimidos uma fortaleza nos tempos de angústia em ti confiam todos os que conhecem o teu nome porque tu Senhor jamais abandonas aqueles que te buscam tocai, cantai e louvai ao Senhor que reinem em Sião proclamem entre as nações as suas façanhas ele busca os assassinos lembra-se do sangue derramado e os vinga não se esquece jamais do clamor do necessitado misericórdia Senhor vê minha aflição o sofrimento causado pelos que me odeiam salva-me das portas da morte para que junto às portas da cidade de Sião possa eu cantar louvores a ti e ali exulte em teu livramento os povos caíram na cova que com astúcia abriram no laço que ocultaram seus pés se prenderam o Senhor é conhecido pela justiça que exerce os ímpios caem em suas próprias tramas voltem os ímpios para o inferno todos os povos que se esquecem de Deus mas os necessitados jamais serão esquecidos nem será frustrada a esperança dos pobres e humildes ergue-te Senhor não permitas que um simples mortal vença julgados sejam todos os povos na tua presença coloque em seus corações o terror ó Senhor para que saibam as nações da terra que não são mais do que seres humanos Salmo de número 10 por que Senhor permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição com arrogância os ímpios perseguem o indefeso que fiquem emaranhados em suas próprias tramas o infiel se gaba de sua própria ambição o avarento menospreza e insulta a Deus o ímpio é soberbo não quer saber desse assunto Deus não existe é tudo o que de fato pensa seus negócios tem contínuo sucesso muito além da sua compreensão está tua lei por isso ele faz pouco caso dos seus adversários pensando consigo mesmo eu sou inabalável desgraça alguma me atingirá nem a mim nem aos meus descendentes sua boca está sempre cheia de fraudes maldições e ameaças violência e todo tipo de maldade estão em sua língua põe-se de emboscada próximo aos vilarejos e as escondidas massacra o inocente fica à espreita como leão escondido coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado agarra o pobre e o arrasta em sua rede ele espreita, se agacha, se encurva e o infeliz cai em seu poder imagina consigo mesmo Deus se esqueceu escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto levanta-te Senhor ergue a tua mão, ó Deus não te esqueças dos desamparados porque o ímpio despreza a Deus dizendo em seu íntimo tu não me pedirás contas mas tu vês o sofrimento e a dor e tomas esses sentimentos em tuas mãos o sofredor se entrega a ti pois tu és o protetor do órfão quebras o braço do ímpio e do maldoso pedes contas de sua crueldade até que dela nada mais seja visto o Senhor reina todos os dias e eternamente da sua terra desapareceram os outros povos tu Senhor ouves a oração dos necessitados tu lhes fortalecerás o coração e atenderás ao seu clamor defende o que não tem pai e oprimido a fim de que o homem que é pó já não provoque o terror Salmo de número 11 no Senhor eu me refugio como podeis dizer-me foge como um pássaro para os montes vê, os ímpios preparam seus arcos ajustam com precisão as flechas nas cordas para atirar ocultamente contra os retos de coração se os fundamentos estão destruídos que pode fazer o justo? mas o Senhor está no seu templo sagrado o Senhor tem o seu trono nos céus seus olhos observam tudo vê atentamente os filhos de Adão o Senhor prova o justo mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça são odiados por ele sobre os ímpios Deus fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente vento causticante é o que terão por quanto justo é o Senhor e ama a justiça os íntegros verão a sua face Salmo de número 12 socorro Senhor já não há quem seja leal já não é possível confiar em ninguém entre os seres humanos cada qual mente ao seu companheiro seus lábios bajuladores falam com segundas intenções que o Senhor golpeie todas as bocas fraudulentas e a língua arrogante dos que proclamam venceremos pelo poder do nosso falar nossos lábios são como lâminas cortantes quem poderá mandar em nós por causa da opressão do necessitado e do clamor do pobre agora me levantarei diz o Senhor eu os protegerei e salvarei a quem por isso anseia as palavras do Senhor são verdadeiras são puras como a prata purificada num forno sete vezes refinada Senhor tu nos guardará seguros e desse tipo de gente nos livrará para sempre os ímpios vagueiam soberbos por toda parte quando a corrupção é exaltada na sociedade salmo de número 13 até quando me esquecerás Senhor para sempre até quando encobrirás de mim tua face até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração dia após dia até quando prevalecerá o inimigo contra mim olha para mim responde Senhor meu Deus renova o brilho da vida nos meus olhos caso contrário me entregarei ao sono da morte e o meu inimigo virá a dizer eu venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso contudo eu confio em teu amor o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito salmo de número 14 diz o tolo em seu coração Deus não existe todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis não há um que faça o bem dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria alguém que busque a Deus de coração todos se desviaram igualmente se corromperam não há ninguém que faça o bem não há um sequer será que os maldosos nunca aprendem eles devoram o meu povo como se comessem pão e não clamam pelo Senhor agora todos estão tomados de terror porque Deus está presente a favor dos justos vós malfeitores tentais frustrar a esperança dos humildes mas o refúgio do pobre é o Senhor que a salvação de Israel venha de Sião quando o Senhor restaurar o seu povo Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria salmo de número 15 Senhor quem poderá hospedar-se em seu tabernáculo quem há de morar no teu santo monte aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça que de coração fala a verdade e não usa língua com maledicência que nenhum mal faz a seu semelhante nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro aos seus olhos o ímpio é desprezível mas dedica honra aos que temem o Senhor mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado não volta atrás não empresta seu dinheiro com usura nem aceita suborno contra o inocente quem assim conduz sua vida caminhará seguro e em paz salmo de número 16 defende-me ó Deus pois eu me abrigo em ti ao Senhor declaro tu és o meu Senhor não tenho bem maior além de ti quanto aos fiéis que há na terra eles é que são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes Senhor tu és a minha parte na herança e o meu cálice és tu que garantes o meu futuro as divisas das terras caíram para mim em lugares agradáveis tenho uma maravilhosa herança darei louvores ao Senhor que me aconselha na calada da noite o meu coração me ensina tenho sempre o Senhor diante de mim com ele a minha direita não serei abalado esta é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer e assim meu corpo repousará em paz porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte nem permitirás que o teu santo sofra decomposição tu me fizeste conhecer o caminho da vida a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra Salmo 17 ouve ó Senhor meu justo lamento dá atenção ao meu clamor responde a minha oração que não procede de lábios mentirosos que minha sentença favorável venha da tua face vejam os teus olhos onde está a justiça pode sondar meu coração examinar minha consciência durante a noite provar-me com fogo e iniquidade alguma encontras em mim pois minha boca não é falsa diante de ti como costuma agir a humanidade eu observei a palavra dos teus lábios e evitei o caminho dos maldosos meus passos seguem firmes nas tuas veredas meus pés não escorregam eu clamo a ti ó meu Deus pois tu me respondes inclinas para mim os teus ouvidos e ouves a minha oração demonstras maravilhas do teu amor leal tu que com a tua destra salva os que em ti buscam refúgio e defesa contra seus agressores protege-me com a pupila dos teus olhos abriga-me à sombra das tuas asas protetoras longe dos ímpios que me oprimem dos inimigos mortais que me rodeiam eles enchem seus corações de insensibilidade suas bocas transbordam de arrogância seguem-me os passos e já me cercam seus olhos estão fitos em mim prontos para derrubar-me são como um leão ávido pela presa escolhida como feras sanguinárias salivando pela vítima na tocaia levanta-te Senhor confronta-os arrasa-os com tua espada livra-me dos ímpios com tua mão Senhor livra-me das pessoas mundanas dos homens maldosos desta terra cuja recompensa está nesta vida enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste fartem-se disso seus filhos e o que sobrar fique para suas crianças de colo eu contudo graças a tua justiça verei a tua face quando despertar terei a plena satisfação de ver a tua semelhança em mim salmo 18 eu te amo com todo o meu ser ó Senhor minha força o Senhor é o meu penhasco e minha fortaleza quem me liberta é o meu Deus nele me abrigo meu rochedo meu escudo e o poder que me salva minha torre forte meu refúgio ó Senhor seja louvado pois clamei a Deus por livramento e estou salvo dos meus inimigos as cordas da morte me enredaram as torrentes da destruição me aterrorizaram os laços do inferno me envolveram e as ciladas da morte me atingiram no meu desespero clamei ao Senhor gritei por socorro ao meu Deus do seu templo ele ouviu a minha voz minhas súplicas chegaram a sua presença e seus ouvidos me deram atenção então toda a terra estremeceu e agitou-se e os fundamentos dos montes se abalaram tremeram por causa da ira de Deus das suas narinas subiu fumaça da sua boca saíram brasas vivas e fogo devorador ele rompeu os céus e desceu nuvens escuras estavam sob seus pés montou um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento fez das trevas um manto no qual se ocultou das nuvens escuras carregadas de água o abrigo que o envolvia com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e raios quando do céu estrovejou o Senhor e fez ressoar a voz do Altíssimo atirou suas flechas e afugentou meus inimigos com seus raios os arrasou o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra foram expostos por causa da tua severa repreensão ó Senhor com o sopro forte das tuas narinas das alturas estendeu a mão e me agarrou arrancou-me das águas profundas livrou-me do meu adversário poderoso de todos os meus inimigos muito mais fortes do que eu eles me atacaram no dia da minha infelicidade mas o Senhor foi o meu abrigo e protetor ele me concedeu plena libertação livrou-me por causa do seu amor leal a mim o Senhor me tratou conforme o meu justo coração conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me pois tenho andado nos caminhos do Senhor não tenho agido como ímpio afastando-me do meu Deus todos os seus mandamentos estão presentes em meu ser não me desviei dos seus decretos e preceitos tenho sido irrepreensível para com ele e não permiti praticar qualquer mal o Senhor me recompensou segundo a minha justiça conforme a pureza que seus olhos viram em minhas mãos ao fiel e bondoso te revelas fiel e bondoso ao irrepreensível te revelas irrepreensível ao puro te revelas puro mas com o perverso reages a altura salvas os pobres e os que são humildes mas humilhas os soberbos e altivos tu Senhor conservas brilhando a minha luz o meu Deus transforma em luz as minhas trevas com a tua ajuda posso atacar uma tropa com o meu Deus posso transpor muralhas este é o Deus cujo caminho é perfeito a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira Deus é um escudo para todos aqueles que nele buscam abrigo pois quem é Deus além do Senhor e quem é a rocha a não ser o nosso Deus o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito torna os meus pés ágeis como os da coça sustenta-me firme nas alturas exercita-me as mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze tu me das o teu escudo da salvação tua mão direita me garante a vitória desces ao meu encontro para dignificar-me aplanaste o meu caminho para que andando livre meus tornozelos não se torçam persegui os meus inimigos e os alcancei e não regressei enquanto não foram destruídos arrasei-os e não conseguiram reerguer-se morreram debaixo dos meus pés deste-me poder para a batalha subjugaste os que me traíram e se voltaram contra mim colocaste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam gritaram por salvação mas não houve quem os livrasse clamaram até pelo senhor mas ele não lhes respondeu eu os reduzi a pó poeira que o vento carrega pisei-os como quem pisa na lama das estradas tu me livraste de um povo rebelado fizeste-me o grande chefe das nações um povo que não conheci coloca-se ao meu serviço assim que me ouvem me obedecem são estrangeiros que se curvam a mim todos perderam a coragem enfraquecidos e apavorados saem dos seus redutos o senhor vive bendita rocha da minha vida exaltado seja Deus o meu salvador este é o meu Deus que pelo meu bem executou vingança e que faz as nações me servirem tu me salvaste dos meus inimigos sim fizeste-me vencer os meus adversários e dos meus agressores violentos me livraste por isso eu te bendirei entre todas as nações ó senhor cantarei louvores ao teu santo nome Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre salmo de número 19 os céus revelam a glória de Deus o firmamento proclama a obra de suas mãos um dia discursa sobre isso a outro dia e uma noite compartilha conhecimento com outra noite não há termos não há palavras nenhuma voz que dele se ouça entretanto sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até aos confins do mundo nos céus ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai do seu aposento como feliz herói a caminhar em sua jornada parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo nada escapa ao seu fulgor a lei do senhor é perfeita e revigora todo o ser as palavras que vêm do senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios os preceitos do senhor são justos e proporcionam alegria ao coração os mandamentos do senhor são cristalinos e iluminam o entendimento o temor do senhor é puro e permanece eternamente as ordenanças do senhor são verdadeiras e todas igualmente justas são mais desejáveis do que o ouro mais do que o muito ouro refinado são mais doces do que o mel do que as gotas do favo por suas ordenanças teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em a elas obedecer quem pode perceber os próprios erros purifica-me dos que ainda não me são claros da mesma forma livra o teu servo do orgulho para que ele nunca me domine então experimentarei a integridade e serei inocente de grande transgressão que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença Senhor minha rocha e meu vingador salmo de número 20 que o Senhor te responda no dia da angústia que o nome do Deus de Jacó te proteja do santuário te envie ajuda e de cião te sustenha que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto que te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus que o Senhor atenda a todos os teus pedidos agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido dos seus santos céus ele lhe responde com o poder salvador da sua mão direita alguns confiam em carros e outros em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor o nosso Deus eles vacilam e caem nós porém nos levantamos e ficamos de pé Senhor concede vitória ao rei e responde-nos no dia em que a ti clamamos Salmo 21 o rei se alegra na tua força ó Senhor como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios tu recebeste dando-lhe ricas bênçãos em sua cabeça e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado ele te pediu vida e tu a concedeste vida longa e dias felizes sem fim pelas vitórias que lhe deste grande é a sua glória de esplendor e majestade o cobriste sim tu o constituis como grande bênção perene e o enches de alegria com a tua presença sim o rei confia no senhor por causa da lealdade do altíssimo ele jamais será abalado tua mão alcançará todos os teus inimigos tua destra atingirá todos os que te odeiam no grande dia em que te manifestares farás deles uma fornalha ardente o senhor os engolirá em sua ira o fogo os devorará extirparás da terra sua geração com sua descendência na humanidade embora tramem o mal contra ti e elaborem ciladas terríveis nada conseguirão pois tu os colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco exalta-te senhor na tua força nós cantaremos e tocaremos em teu louvor salmo de número 22 meu Deus meu Deus porque me desamparaste porque estás tão distante de salvar-me tão longe dos meus gritos de aflição Deus meu eu clamo de dia mas não respondes durante a noite e não recebo descanso tu contudo és o santo és rei és o louvor de Israel nossos antepassados confiaram em ti tiveram fé em ti e os livraste clamaram a ti e foram libertos em ti creram e não se desapontaram quanto a mim sou verme e não mais um homem motivo de zombaria do povo humilhado e desprezado pela humanidade ridicularizaram Deus meu Deus não não fiques longe de mim pois a tribulação está perto e não há quem me ajude muitos bois selvagens me rodeiam como touros os poderosos de bazã me cercam rugem como leões e escancaram a boca contra mim eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam meu coração como a cera se derrete dentro de mim meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca tu me colocas no pó a beira da morte uma multidão de cães me cercou um bando de malfeitores me envolveu traspassaram minhas mãos e meus pés posso contar meus ossos um a um mas as pessoas me encaram com desprezo dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes tu porém ó senhor não fiques longe força minha vem depressa em meu auxílio salva minha vida da espada livra o meu ser do ataque dos cães salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos sim tu me respondes vou anunciar teu nome aos meus irmãos cantar-te em louvores no meio da congregação vós que temeis ao senhor louvai-o glorificai-o todos vós descendentes de Jacó reverenciai-o descendência toda de Israel pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito não ocultou sua face do angustiado mas ouviu seu clamor por ajuda detivem o meu louvor na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos louvarão ao senhor aqueles que o buscam que vossa vida seja longa e próspera todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao senhor e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele pois ao senhor pertence o reino Deus governa as nações todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó até aquele que não pode preservar a própria vida sua descendência a ele servirá e anunciará o senhor as gerações futuras e a um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça pois Deus tudo fez com poder e glória Salmo de número 23 o senhor é o meu pastor nada me falta em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos me honrarás ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por dias sem fim Salmo de número 24 do senhor é a terra e tudo que nela existe o mundo e os seus habitantes ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios quem pode subir ao monte do senhor quem pode ficar de pé no seu santo lugar aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega a mentira nem age com falsidade este receberá do senhor a benção e Deus o seu salvador lhe fará justiça estes são aqueles que o buscam que procuram a tua face como Jacó ó Deus levantai ó portas os vossos frontões abram-se ó antigos portais para que entre o rei da glória quem é o rei da glória é o eterno o poderoso e valente Deus forte o bravo das guerras levantai ó portas os vossos frontões abram-se ó antigos portais para que entre o rei da glória quem é o rei da glória é o senhor dos exércitos ele é o rei da glória é o rei da glória eu Andes o rei da glória ou o rei da glória